Então, malha aberta. Aqui é meu controlador. Então, meu controlador na malha aberta é capim. Então, eu vou fazer o que? GMA é igual a Kp vezes a minha função de transferência. 1 sobre S mais 1, S mais 10. Isso aí vai dar Kp, S mais 1, S mais 10. Fechar a malha. Malha fechada. Vai me dar o GMF. Então, o GMF vai ser o GMA sobre 1 mais GMA. Então, eu não tenho que ficar decorando. Pega o que está lá. Kp sobre S mais 1, S mais 10. Sobre 1 mais Kp, S mais 1, S mais 10. Tirar o mínimo daqui da parte de baixo. O mínimo aqui embaixo é S mais 1, S mais 10. Então, vai ficar em cima a mesma coisa. Kp sobre S mais 1, S mais 10. Embaixo vai ficar S mais 1, S mais 10, que é o mínimo. dividido por 1, vai dar ele mesmo, né? S mais 1, S mais 10, mais Kp. O que eu posso fazer aqui, ó? Cancelo esse aqui com esse aqui. Então, meu bem, a malha fechada vai ser Kp sobre S mais 1, S mais 10, mais Kp. E agora eu posso aplicar distributivo aqui, ó. Então, se eu aplicar distributivo aqui, vai ficar assim, ó. Kp sobre S vezes S, S ao quadrado, S vezes 10, 10S, 1 vezes S, S, 1 vezes 10, 10, mais Kp. Vou juntar tudo. Kp sobre S² mais 11S mais 10, mais Kp. Essa aqui é a minha função de malha fechada. Sistema de segunda ordem. Jóia?